A pedra rolou, túmulo vazio, lembrei tuas palavras, esperança, corri pra contar O que havia visto, alegria em meu coração Olhavam uns nos outros, ainda sem entender Cadê o meu Senhor? A paz esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco em teu coração A paz esteja convosco A paz esteja convosco em teu coração Eu estou aqui Olha para mim Eu estou aqui Dê um passo e toca-me Eu estou aqui Vivo, estou aqui A paz esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco em teu coração A paz esteja convosco 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 A paz esteja convosco